A paz Senhor para a igreja, amém? Aleluia! Deus está aqui Deus está na casa É impossível não sentir Ele aqui nessa noite Aleluia! Vamos continuar adorando ao Senhor Glória a Deus Glória a Deus Jesus está passeando aqui Glória a Deus Glória a Deus Terra é valente, ó rebarra e ó sede Terra é valamante, ó rebarra e ó sede Escuta aqui rapidinho, escuta aqui rapidinho Estão me perguntando se eu tô bem Como andam as coisas por aqui Gente pai, não responde ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti E quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que estou quase para desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passa um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém... Canta isso aqui, canta isso aqui, diga! Mas pai, tu sabes E ninguém vê E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam Eu respondo assim Canta comigo, canta! Eu tô bem Eu tô bem Ele quem me faz resistir Eu tô bem E quando alguém me perguntar E quando alguém me perguntar Diga, eu sei que vai ficar Se acredita nessa p***ra Se acredita nessa p***ra E quando me perguntam Se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil Pra poder lutar E passa um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas pai, tu sabes Das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam Eu respondo assim Será que você pode levantar a tua mão Pra cantar isso aqui? Eu tô bem Porque tem Um alguém que sempre fica aqui E quando tudo Só piora É ele quem Que não tô bem E quando alguém me perguntar É quando alguém me perguntar Escuta, 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 escuta E despreocupa E despreocupa Fica calmo Se eu estou Dentro do barco Não Despreocupa Não se assusta Em minhas mãos Vocês Despreocupa Despreocupa Fica calmo Se eu estou Dentro do barco Não Despreocupa E despreocupa E despreocupa E despreocupa Fica calmo Porque ele está Dentro do barco Não Afunda Não se assusta Não afunda Não assusta Não afunda Não assusta Não afunda 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 Despreocupa E despreocupa E não afunda E não afunda E então despreocupa A tempestade Não vence essa luta não Despreocupa Vê se acalma Um pouco E me escuta Pegue os chivos E vamos chamar Segura na mão Desse crente Que está do teu lado Diga pra ele Não vai morrer aí não Diga pra ele Não vai naufragar não Porque tem o Deus Dentro do barco Ele é só 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 dentro do barco Ei, ei, ei Mas eu vencei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Ah, mas eu te dou uma notícia Quanto maior é que a maior A vitória será Eu tô cuidando Eu tô acelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chacalar O que é o vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas eu fiquei sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Ah, 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 ah Vai pro campo de batalha Que eu estou na reta Aguarda Aguarda Pode ir Entra nessa guerra e agora Entra Entra É É É É É É É Tem um varão guerreiro que pisou com força aqui Rebate a canta, rebate a raia Olha os farcels entrando na guerra Olha os farcels entrando na guerra Rebate a rebanha Ele não tarda, não falha, não perde, batalha Derrota gigante, derruba a muralha Passeia no fogo, caminha no mar Se crê que a gente não pode aparecer Ele ordena, ele manda, ele faz como quer Ele quer, ele pode, porque ele quer O meu anjo está a raiz de caminho Quando o rei se altera, ninguém pode parar Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem, faz profeta entregar Ele sempre resolve sem ter reunião Pega o homem sem Deus e derrama o céu O teu braço é capaz de parar o trovão O teu braço é capaz de parar o trovão E quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem, faz profeta entregar O teu braço é capaz de parar o trovão É o Espírito, é o Espírito Que tá descendo como fogo Como fogo, como fogo Vem comer, Peter Chama ele que ele vem Chama ele que ele vem Que é de mim Espírito Tá descendo como fogo Jé, Jérno Jérno Sua Jérno 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 A Jérno A CIDADE NO BRASIL